Fala safadão, e aí beleza? Hoje eu vim ensinar essa virada pra você, bem fácil, bem simples, beleza? Aquele estilo insano, estilo safadão. Vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer os 30 mil inscritos e o pessoal que seguiu lá no Instagram. Se você não seguiu, segue lá, baixa lá a bateria e tamo junto a nós. Essa virada vai começar no bumbo, né? Começa no bumbo sempre com o dedo direito, viu? Duas no bumbo, duas na caixa, entendeu? Sempre duas vezes. Vai ficar bumbo, caixa, entendeu? Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, tom. Bumbo, caixa com reverbo e prato. Entendeu? Bem fácil ela, viu? Fazer bem devagarzinho aí, aí você vai tentando me acompanhar, beleza? Vamos lá. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa com reverbo e prato. Sempre duas vezes em cada peça, beleza? Só nesse tom 3 aqui que você vai fazer duas vezes, né? Aí depois volta e põe. É bem simples e fácil, né? O negócio é que faz muito rápido e parece ser difícil, mas é bem facinho. Vamos lá de novo. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Aí de novo. Bumbo, tom. E bumbo, caixa com reverbo e prato. Beleza? Beleza? Esse negócio de bumbo, caixa. Pessoal de bumbo, tchau na casa do papo. Põe essa. Na medida que você for treinando, você vai aumentando a velocidade, entendeu? Não tenta fazer rápido demais, não, porque senão você não vai conseguir. Primeiro faz bem devagar e depois vai acelerando, tá ligado? Olha lá. O caixa, bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, caixa. Bumbo, tom. Bumbo, tom. Bumbo, caixa com reverbo e prato. E na hora de você apertar o reverbo aqui, tenta apertar na quina dele, entendeu? Se você estiver usando essa bateria minha aqui. Porque se você apertar no meio, vai sair o som do prato, entendeu? É um probleminha aí que eu não consegui ajeitar ainda, mas é isso aí. Então tem que apertar, ó, nos cantos, tá vendo? E uma dica aí também, pra coordenação motora, é você jogar algum jogo, entendeu? No caso eu jogo Free Fire, caso você queira jogar Free Fire comigo, viu? Deixe seu ID lá no último vídeo do meu canal de Free Fire. De vez em quando eu posto lá, mas é isso. Então deixa seu ID lá que nós jogamos. E caça um jogo pra você jogar que movimenta os polegares. É polegares? É, mano. O dedão? Eu acho que é. Então caça um jogo aí que movimenta os polegares, alguma coisa pra você fazer... Treinar, entendeu? Fazer mais rápido. No caso eu jogo Free Fire lá. Você tem que tacar a gente, tem que atirar, tem que trocar de arma. Então você tem que fazer uma coisa com o dedo e outra coisa com o outro. Então é uma dica aí, se você quiser, beleza? É isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e segue o Instagram. Tamo junto, é nóis. Tchau.